Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Desconstruindo estereótipos. Google remove significado pejorativo da palavra madrasta. A alteração aconteceu após campanha virtual com mais de 70 mil apoiadores. Desde crianças, aprendemos que a figura das madrastas são figuras malvadas nos contos infantis, como Cinderela, João e Maria e Branca de Neve, por exemplo. No entanto, a realidade está mudando. O movimento Somos Madrastas conquistou uma vitória com a alteração da definição preconceituosa. A nova madrasta que desafia os contos de fadas é o tema do Toda Mulher de hoje. Para conversar comigo, eu recebo a embaixadora da comunidade Somos Madrastas e advogada de família, Ana Paula Silva, e a psicóloga clínica e especialista em sexualidade, Denise Sena. Olá, sejam muito bem-vindas. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês e a disponibilidade para falarmos de um tema que, se a gente parar para pensar, madrasta sempre existiu, a gente sempre escutou falar dessa palavra, mas a questão, acredito eu, que hoje é o que realmente ela representa. O que ela representa e o que o estereótipo afirma que ela representa, talvez. Então, Ana Paula, gostaria de começar com você perguntando como que surgiu esse movimento. Somos madrastas, porque madrastas sempre existiram. Mas como foi essa evolução, até para juntar 70 mil apoiadores? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse tema, que realmente a gente precisa reformular a visão a respeito do significado dessa palavra e dessa pessoa. O nosso movimento, ele surgiu de uma inquietação da precursora do movimento que é a Mari, a Mari Camardelli, que é madrasta, e surgiu da necessidade de conversar sobre as questões que envolvem a madrastidade. A gente ainda não tinha um espaço específico para conversar sobre isso. As questões são muito peculiares. E aí, a partir do momento que ela criou um canal na rede social, um perfil, e aí as pessoas automaticamente, quando colocavam algum tema madrasta, começou a surgir o Instagram dela e começou a crescer, as pessoas foram se identificando, porque a partir das vivências pessoais dela, todo mundo passou a debater, discutir, se identificar, e alguns veículos também começaram a entrar em contato, algumas questões foram sendo externalizadas, e isso foi crescendo. Tem pouco mais de três anos o movimento, então a gente já conseguiu 70 mil apoiadoras, e através de, tem dois anos atrás, surgiu a necessidade da gente remodular esse nome. Por que que madrasta tem um significado pejorativo no dicionário e padrasto não tem? Então, a gente fazer essa comparação no dicionário do Google. A partir daí, foi feito um abaixo-assinado e começou a ter uma adesão em massa, e por dois anos a gente tentando fazer o movimento, até que recentemente o Google resolveu retirar como primeiro significado, que era o que a gente via logo pessoa má, mulher má, que não tem condição de transmitir afeto ou coisas parecidas, era assim o significado primeiro. E a gente conseguiu melhorar ou quase equiparar o sentido da madrasta do que era do padrasto no sistema de busca do Google. Então, foi mais ou menos assim a história da comunidade e dessa conquista aí. Ana Paula, pegando essa sua última frase, porque realmente, eu pesquisei e eu fiquei, confesso que eu fiquei chocada, mulher incapaz de desenvolver relacionamentos afetivos, afetuosos, e o padrasto... É mulher má, né? Má, é. Começa assim, de má. E eu via que alguns comentários eram como se fosse má, de madrasta, de pessoa má. Mas o padrasto é porque é de pai. É. Então, você... Na verdade, má, madrasta não tem nada a ver com má, né? É mãe. Principalmente falando de mater, que é de mãe. Maternidade. É, que materna também. Ela materna o filho do outro, não é o seu filho, mas ela é a figura de maternar. Por isso que é um má. O madrasta é de máter, né? Então, as pessoas, por todo esse contexto... E realmente tem uma explicação histórica muito, assim, desses contos de fada, e isso ao longo dos séculos, né? Porque isso é muito antigo. E a rivalização feminina e todas essas questões sociais imputaram o prefixo como se fosse de pessoa má. E isso é... Ainda a gente está num movimento de transformação, mas isso ainda se mantém presente, assim. A gente está... Estamos dando os primeiros passos para tentar sensibilizar a sociedade de que madrasta não tem nada a ver com má, né? E sim com mater. Ana Paula, você falando dos contos de fadas, durante a minha pesquisa, eu achei uma coisa muito interessante que eu realmente não sabia. Por exemplo, no caso da Branca de Neve, a história original não seria uma madrasta. Seria a mãe. Só que para... Talvez chocasse uma mãe malvada, chocasse muito a sociedade, uma mãe que aí talvez até entre no mérito do narcisismo, ou não sei, mas para não chocar a sociedade e chamar a atenção para o conto, tiraram a mãe e colocaram a... Madrasta. Madrasta. E aí, Denise, eu estou falando isso para entrar justamente com você. Será que esses estereótipos estão presentes na... Talvez na nossa sociedade patriarcal, nos contos de fadas, até que ponto isso entra no inconsciente coletivo, da gente achar que realmente toda madrasta é má? Exatamente. Bom, inicio minha fala agradecendo o convite, um prazer poder bater esse papo aqui com vocês. E foi feito realmente no livro, na Sala dos Espelhos, da Liv Stromquist. Ela comenta uma pesquisa do Bruno, agora me fugiu sobre o nome dele, e ele é um pesquisador que faz todo esse levantamento a respeito de contos de fadas. E ele afirma categoricamente, ela replica então no livro essa afirmação, esse achado de pesquisa dele, que na verdade nunca se tratou da madrasta, sempre se falou da mãe. Mas como a mãe vem com todo esse... com essa fantasia dessa mulher que doa, dessa mulher maravilhosa, bondosa, acolhedora, era muito forte para a sociedade à época, encarar essa mãe como essa pessoa má, como essa pessoa que não ama incondicionalmente, como essa pessoa que rivaliza com a filha, que tem inveja dessa filha jovem, bonita, para entrar no conto da Branca de Neve. Então, na verdade, a gente nunca falou da madrasta, a gente sempre falou da mãe. Porque, infelizmente, é uma realidade. Existem mães com um perfil muito amoroso e existem mães com um perfil não tão amorosos assim. E não tem relação com ela ter parido ou não. Não tem a ver com o cargo dela. Tem a ver com ela, pessoa. E aí no inconsciente coletivo, fica essa informação de que a madrasta é a pessoa má. E causa estranheza quando a madrasta tem uma posição que não é essa posição de rivalizar com os enteados, com as enteadas, que é uma posição de cuidado, de afeto, de demonstração de amor. Ainda causa uma estranheza, por incrível que pareça. Porque a gente vive hoje, numa maneira, numa sociedade, onde o refazer, o formato familiar, faz parte. Então, as pessoas casam, separam, casam de novo. Às vezes, tem mais filhos ou não. Cada um vem com os filhos das suas primeiras relações. Então, assim, hoje em dia é mais comum do que já foi em qualquer outro momento. Mas, ao mesmo tempo, ainda causa. Essa informação ainda está lá no inconsciente coletivo de que a madrasta é a pessoa que é má. E o curioso é que o padrasto não tem, né? Não tem essa classificação. O padrasto está livre para ser o que ele quiser ser. Inclusive, se ele não quiser ocupar esse lugar da função paterna. Agora, a mulher é acreditada que ela vai cuidar, vai fazer a função da maternagem, né? A função materna. Mas, ainda assim, ela ainda vem com a pecha de que ela é má. Então, ela, além de cuidar, ela ainda tem que ocupar esse lugar da pessoa que é má. Agora, uma pergunta para ambas. Para quem quiser responder. Vendo esses dois pontos, o que me vem à cabeça? Aqui no Toda Mulher, a gente é um programa não específico para a mulher. A gente trata de assuntos para a mulher que muitas vezes não são tratados. E a gente fala muito de maternidade também. Aí tem aquela questão. Ai, você tem que valorizar o seu marido porque ele te ajuda. Aí a gente já tem aquele peso que a mulher tem aquela aura de maternidade e de perfeição. Então, quando a gente vem para esse âmbito do padrasto e da madrasta, como que fica a relação também da mulher com a família? Porque a mãe tem que ser perfeita, mas a mãe também pode educar de forma rígida, pode colocar castigos. E a madrasta? Será que ela fazendo isso, ela já não se coloca ainda mais num lugar muito delicado? Pois é... Bom, desculpa. ...muitas bilhões, assim, né? Não sei se a Denise quer falar, mas eu falo também do lugar de madrasta. Então, eu sou madrasta. Além de, né? Claramente estamos na comunidade, mas eu faço também um a mais por também trabalhar com famílias. Eu sou advogada e trabalho exclusivamente com famílias. E isso que a Denise falou da reconstituição familiar, dos papéis, né? De agregar essas funções às pessoas. E, assim, para a madrasta, é muito difícil saber exatamente qual é o seu papel na família. Nessa segunda família, ou terceira, nessa família reconstituída, porque ela já vem, casou com alguém que já tem filhos, né? Então, a gente se sente invisibilizada. Então, a gente não existe. Ou a gente só existe como uma suplente ou como uma função, se não, ela não é uma função principal. Claramente, a gente não está equiparando com a mãe, mas na família, no núcleo, no novo núcleo que é formado, perante a família que está, né? Enfim, a família anterior ali, os avós, enfim, os tios, a madrasta fica muito num lugar de invisibilização. Ela não pode participar do parabéns, ela pode ajudar a fazer a festa. Ela não pode ir nas reuniões da escola, mas ela pode e deve ajudar a fazer o dever de casa. Então, são situações que a gente se coloca no dia a dia, a madrasta não pode ajudar a trocar de, enfim, fralda, a fralda do bebê. Eu estou falando de situações que existem, a gente já comentou sobre isso em casos que são casos verdadeiros, assim, porque não pode pegar o bebê, mas só pode fazer se o pai ou se outra pessoa não puder. Então, é como se fosse um papel secundário, marginal, o tempo todo de, como se fosse aquela, estou com essa palavra na cabeça, como uma suplente, mas assim, um quebra galho, sabe? e assim, claramente, a gente tem um papel, porque a gente é família, pela lei, madrasta e padrasto é parente, por afinidade, é um grau de parentesco legal, então, a gente não está ali para, 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 concorrer com ninguém, mas existe um novo núcleo familiar e existem pessoas nesse núcleo com funções nesse núcleo, então, é muito difícil se colocar esse lugar realmente da madrasta de ser invisível, mas ao mesmo tempo ser chamada só para quando não puder ou só para, é o tempo todo marginal, assim, a gente deve educar ou a gente não deve educar, quer dizer, se o filho pode, o enteado pode comer sorvete de manhã e a gente não pode falar porque não pode, porque a madrasta, o pai deixa, a madrasta não pode falar, fazer, né, são várias questões e a gente não tem como se colocar, pode educar? Não pode? O que eu posso fazer aqui? Então, a gente está o tempo todo se perguntando isso na comunidade, assim, claramente a gente agora aprendeu que a gente tem um papel, a gente deve se valorizar, sim, então, não se submeter e não aceitar esse papel subsidiário, claramente se colocar dentro do que, do que é a função ali da mulher atual, do pai ou da mãe que já tem, um filho, né? Ana Paula, você tocou num ponto muito, muito interessante e aí eu queria perguntar pra você, Denise, dentro de todas essas questões que diariamente as madrastas, né, se perguntam, se questionam, quando acontece de muitas vezes, porque pode acontecer do pai, da criança ou das crianças, o pai biológico, para manter a harmonia familiar, talvez, não, amor, você, talvez, excluir a madrasta um pouco dos eventos familiares, né, porque como a Ana Paula falou, qual o lugar que a madrasta se encaixa? Então, talvez, a mulher, que a gente sabe que muitas vezes a gente carrega muito fardo, a mulher, pra não desarmonizar o ambiente, ela acaba se anulando, muitas vezes. Qual a visão que você tem, aí, Denise, acerca disso? Bora pensar aqui em alguns conceitos que eu acho que vai ajudar a gente a construir uma linha de raciocínio. eu gosto, aqui eu trabalho com família, com casais também, e eu gosto sempre de dizer pra eles o seguinte, se nós adultos ocupássemos o nosso lugar de adulto, a criança teria uma vida muito mais fácil. Se a gente se comportasse com maturidade, como os adultos devem se comportar, a vida das crianças ia ser muito mais fácil. Então, vamos lá. A separação conjugal é o segundo maior trauma que uma família pode viver, sendo o primeiro a morte de um dos pais, certo? Mas chega num momento muitas vezes nos relacionamentos que a separação mesmo sendo um grande trauma familiar é a melhor saída. Então, a pessoa se separa e é claro, tem a possibilidade de constituir uma nova família. Constituindo essa nova família cabe ao adulto dessa nova família, desse, eu vou usar aqui o casal, o exemplo do casal hétero que o marido, o homem se separa e tem filhos e encontra uma outra companheira. Esse homem que vem, que começa essa relação com essa outra mulher, é papel dele legitimar essa mulher como madrasta. Não é papel da criança aceitar. Fica esquisito, né, quando eu falo? Mas veja, se os adultos se comportam como adultos, as crianças vão ter muito mais facilidade de se colocar nas situações. Então, a parceria, a construção do papel da madrasta e do padrasto, também, precisa ser feito no casal. é o casal que vai fazer isso. A sociedade vai cobrar da mulher porque, assim, olha, é hobby da sociedade cobrar da mulher, entendeu? assim, tá no inconsciente coletivo que a mulher tem que dar conta, que a mulher faz, que a mulher não sei o quê, e o homem ajuda, o homem colabora, o homem é legal, né? Então, tá, tá posto. É porque nós somos verdadeiras mulheres maravilhas, não é? Você vê, então, né? Enfim, né, aí a gente também precisa começar a declinar do convite desse papel, né? A gente também precisa começar a olhar pra gente com mais honestidade e começar a dizer, olha, eu não dou conta, eu não quero, eu não gosto, enfim, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, a sociedade vai cobrar. O que precisa ser construído é do núcleo familiar pra fora, então, é a parceria com esse marido que precisa ser feita, e muitas vezes, quando a mulher também chega aqui com os filhos dela na relação, ela também precisa legitimar esse marido frente a esses filhos, né? Esse padrasto, no caso, pra tentar fazer minha fala menos confusa. Então, é papel do, vamos lá, no pai e na mãe, é papel do pai, legitimar a mãe, certo? É o pai que ensina pra criança que, olha, sua mãe é uma mulher responsável, mulher admirável, cuida de você, ama você, gestou você, nananã. É papel da mãe fazer a mesma coisa em relação ao pai. Seu pai é um bom exemplo, obedeça seu pai, vamos lá, seu pai já sabe fazer isso, vamos lá aprender com seu pai, como é que faz. É papel de pai e mãe legitimar um ao outro dentro do sistema familiar. Com a madrasta e o padrasto, não é diferente. O que que acontece na minha avaliação é que muitas vezes os homens chegam nesse segundo relacionamento, ou terceiro, ou quinto, ou décimo, enfim, nesse outro relacionamento com essa nova parceria com seus filhos, vindo junto com ele, muitas vezes cheio de culpa. e aí a culpa por ter separado, a culpa por ter traído, a culpa por ter acabado com a família, porque separação é um negócio difícil de viver. A gente não sai da separação sem marcas, sem registros. Então, muitas vezes, essa culpa que chega nessa outra relação atrapalha muito a legitimação do lugar dessa outra mulher. E aí, claro, se os adultos se comportassem como adultos, a coisa ia ser muito mais fácil. Às vezes, a separação tem brigas entre a ex-mulher e esse pai dessa família, e aí a ex-mulher cria problema com a namorada, esposa, madrasta desse homem. Então, veja, o problema é o homem ocupar o lugar dele. Se ele ocupa o lugar dele e se entende com esse fim dessa relação e legitima essa nova família que ele constitui, as coisas caminham. até chegar nesse lugar. A questão é a gente chegar nesse momento que esse homem consegue legitimar. E eu estou falando homem, porque aqui, pela minha experiência clínica, as mulheres têm muito mais facilidade de trazer esse padrasto e colocar para os seus filhos que essa relação existe, de assumi-lo diante da escola, diante da família, diante do ex-marido. As mulheres, não posso falar que é em 100% dos casos. Generalizar, né? na saúde a gente nunca usa, sempre e nunca, a gente evita esses extremos, mas na maioria absoluta das vezes é assim que acontece. A mulher legitima o homem. O homem tem muita dificuldade de legitimar a mulher, por isso que a madrasta fica numa posição tão desconfortável. E aí vira esse ciclo, né? O homem tem uma dificuldade de legitimar, a mulher fica insegura porque ela também não quer atravessar o caminho de ninguém, também na maioria das vezes, né? Claro que existem exceções para isso também. Denise, desculpa te interromper, mas se a gente parar para pensar, nesse finalzinho da sua fala, quando você fala o homem tem dificuldade, o pai, né? Tem dificuldade de legitimar, tem algumas dificuldades que você pontuou, a gente também pode levar para um caminho um pouco mais profundo, que talvez seja o nosso machismo estrutural. Porque a mulher, ela sempre se coloca nessa, nós mulheres, né? A gente se coloca nessa posição de mais vulnerabilidade. Por exemplo, como a Ana Paula falou, o convívio diário é a madrasta que está lá, diariamente. Então, como lidar, por exemplo, eu vou citar momentos de agressividade da criança, do filho, não necessariamente uma criança. Porque, talvez, se fosse a mãe, a mãe pode errar. O que eu enxergo é que a madrasta tem que ser perfeita. Porque ela já é má. É como se a madrasta não tivesse autorização para educar. Educação básica, colocar gente, né? Colocar, né? Restrições, ou, né? Fazer o dia a dia acontecer ali de uma forma. Porque muitos homens, como a Denise está falando, por esse requisito aí, total, essa culpa que assombra, eles se sentem incapazes, ou não querem, muitas vezes, lidar, né? Ou evitar conflitos com a ex-mulher e acaba havendo uma permissividade gigantesca. E a madrasta fica lutando para tentar, né? Realmente se posicionar. Mas é muito difícil. E eu concordo, assim, muito com essa fala da Denise com relação à culpa, né? Porque é o elemento que contamina. E quando o homem consegue elaborar isso, ou seja, ultrapassar essas questões, ainda que uma separação seja difícil, né? É um momento, mas as coisas vão se normalizando. E quando isso é, o homem não tem ou não assume esse controle, as relações, assim, por mais tempo que se dê, às vezes, cinco, dez anos e a coisa não melhora, assim. Então, é muito por uma omissão, né? É incrível, assim. Ana Paula, a Denise falou muito bem, pelo menos, eu percebi que é um caminho, é uma construção. quando o homem consegue perceber, só que esse trajeto, às vezes, são meses, às vezes, são meses, às vezes, são anos. Então, é muito assunto o que a gente tem que falar, mas a gente vai para um intervalo, tá? Depois a gente volta com esse mesmo gancho. O Toda Mulher vai para aquela pequena pausa, por isso, não sai daí, tá bom? Eu estou te esperando. Toda Mulher 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 Toda Mulher